Ei, meu portão, eu quero que tu me leva no baile de favela Pra dançar a peça, eu vou dançar de lado Elas de Arrasto Club, é de menina unidas pela mesma paixão Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar moça rata, vai levar moça rata Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar moça rata, vai levar moça rata Eu vou pro baile, eu vou pro beca, o que, o que? Atrás de xareca Eu vou pro baile, eu vou pro beca, o que, o que? Atrás de xareca Ela forte na trena, forte na trena Ela forte na trena, forte na trena Elas de Arrasto Club, Florianópolis Santa Catarina Ela forte na trena, forte na trena Palma nefeta, palma nefeta Ela forte na trena, forte na trena Palma nefeta, palma nefeta Ela forte na trena, forte na trena Palma nefeta, palma nefeta Ela forte na trena, forte na trena Palma nefeta, palma nefeta Piranha, safada, pro tropo combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate 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 Esse que essa louca era uma aventura AJ Juliano, inovando sempre pra você não parar de dançar Toda sexta-feira bate no chat Louca de tesão querendo aventura Eu bato com o placo na cara da puta Toda sexta-feira bate no chat Louca de tesão querendo aventura Eu bato com o placo na cara da puta Toda sexta-feira bate no chat Louca de tesão querendo aventura Eu bato com o placo na cara da puta Toda sexta-feira bate no chat Louca de tesão querendo aventura Eu bato com o placo na cara da puta Elas de Arrasto Club, é de meninas unidas pela mesma paixão Eu bato com o placo na cara da puta Mas é só um álbum para ela Não tem problema, não tem problema, não tem problema Pediu pra seitar e sarra na gocada E voltava na rua da água Em bloquinhos de radia e sem traves todo nada Chegou o que está me achando que eu falo na lágrima Pediu pra seitar e sarra na gocada E mamar no bebo um pouco distante Me satisfais não da gandito Qual é o jeito? Se eu tô lá da bocada Na cheira da mama Se eu tô lá da bocada Na cheira da mama Se eu tô lá da bocada Na cheira da mama Elas de Arrasto Club É de meninas unidas pela mesma paixão Fala se eu vou dar os meninos Matatanata 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 O que tá me achando que eu vai dar Ou vai ser Puta, puta que pariu, menino Tu me deixou agora zoológico Tá o rap, ok, ok Por favor, preste atenção Elas de Arrasto Clã, Loria Top, Santa Catarina DJ Juliano Inovando sempre, pra você não parar de dançar Elas de Arrasto Clã, Loria Top, Santa Catarina Que é isso, que é isso, novinha? Você sinta gostoso demais Pegada em cima da pica Jogando a xereca pra frente e pra trás Regante Giuliano Inovando sempre, pra você não parar de dançar. Elas de Arrasto Club Vem na sequência da potação Vem na sequência da potação Vem na sequência da potação Com o rabo pro alto, tomando pressão Eeeeee, Jay Juliano Inovando sempre, pra você não parar de dançar. Elas de Arrasto Club Elas de Arrasto Club É de menina Unidas pela mesma paixão E ela grita na reta pra me dar Dinahona potente Vai barulha quebrada, nós salta no animato Viver no meu presente De um passado recente, onde já foi milhado E Fic GTR jogado Mansuca quadrilha no rolê de gangue Nas falta forte, vermelho sangue Eu tô bem, tô bem, reforço, amoiado Nós segue desse lado Todo homem serviu de aprendizado 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 Elas de Arrasto Club Florianópolis Santa Catarina Deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode, se que importa Colador passa mal, que é nó de novo Faz dura, vai ver doido, desilupe Tá ligado que na vai tá pra baixo E a dona tá querendo espar Ela vem, quer saber minha localiza E ela grita na reta pra me dar Dinahona potente Vai barulha quebrada, nós salta no animato Viver no meu presente De um passado recente, onde já foi milhado E Fic GTR nós jogava Mansuca quadrilha no rolê de gangue Asfalta forte e vermelho sangue E eu to bem Flá, lou Afé recortar monhado Nós segue desse lado Tudo homem serviu de aprendizado Tudo homem serviu de aprendizado Flá, lou Afé recortar monhado Nós segue desse lado Tudo homem serviu de aprendizado Tudo me devia um dia feliz ano AJ Juliano Inovando sempre, pra você não parar de dançar Menina Elas de Arrasto Clã É de Menina, unidas pela mesma paixão Open your mouth, open your mind, leave your life And you'll be free We gonna rise, rise, rise Keep on rising, rise, rise, rise Uh, 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 uh Hoje ela vai causar Vai poder com o Flamundo Tanto é o dia florear Amulega, essa passage 24 horas da putinha Depois é de prata, você pode picar Essa puta, sua vazia Depois é de prata, você pode picar Essa puta, sua vazia Essa filha é do Barco de Alho Passa de paz e oxia Essa rapia que tá a volada Passa de paz e oxia Fica sentando em cima da piroca 24 horas da putinha Depois é de prata, você pode picar Machuquei, machuquei Achou cada parte Elas de Arrasto Clã Florianópolis, Santa Catarina Quere gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir o tal Se quere gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por ir o tal Se quere gozer Não vou namorar Vou comer toda amiga Porque elas querem me dar Não vou namorar Vou comer toda amiga Porque elas querem me dar Se querem se dar O nome é talarico Se eu esquecer de paralisar Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Fogo no parquinho Mandela virou ponteiro Então fogo no parquinho Mandela virou ponteiro Levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Levanta a mão pro alto Geral que tá bebado Fogo no parquinho Mandela virou ponteiro Então fogo no parquinho J. Juliano Inovando sempre Pra você não parar de dançar E as pernas conhecem Elas de Arrasto Club É de meninas unidas pela mesma paixão E o procedimento não muda com as meninas na rua Seu tromba me olhando no baile Resumo de luxo, motel é assunto E é com os vagabundo que ela vai pra paz É cinco letras, cinco putas, cinco chota, pulgão Gente, cinco letras, cinco putas, cinco chota, pulgão Gente, cinco letras, cinco putas, cinco chota, pulgão Cinco letras, cinco putas, cinco chota, pulgão Gente, cinco letras, cinco putas, cinco chota, pulgão Gente, cinco letras, cinco putas, cinco chota, pulgão Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela não me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me fascina Hey, Jay Jr. Inovando sempre pra você não parar de dançar De frente ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina Elas de Arrasto Clã Florianópolis, Samba Catarina Bota a mão pro alto, esse beat é de bandido Bota a mão pro alto, esse beat é de bandido Bota a mão pro alto, esse beat é de bandido Bota a mão pro alto, esse beat é de bandido Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejaça xingando Baladeira de oficina, mas é checa dar um lancinho Quando chega no banho ela é atração Fica descontrolada, ação do tambor E vestido coladinho, ela desce até o chão É terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top AJ Juliano Inovando sempre, pra você não parar de dançar Que lá pra tu! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Push me, and then just hurt me Till I can get my satisfaction 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 Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, calata na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, calata na moda Vai! Senta na piroca torta Trava-te-areca e se joga Senta na piroca torta Trava-te-areca e se joga Senta na piroca torta Elas de Arrasto Club, Ed Menin, unidas pela mesma paixão. Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade de me dar, Lá no camarote eu tô bebendo, a vontade de me dar, Traz a maquininha que hoje eu faço xerecai, Traz a maquininha que hoje eu faço xerecai, Essa aqui o magre fez, vai pra todas as novinhas, Cê tá nem me checa, caralho, fica nem me checai, Cê tá nem me checa, caralho, fica nem me checai, Cê tá nem me checa, caralho, fica nem me checai, Cê tá nem me checa, caralho, fica nem me checai, Cê tá nem me checa, caralho, fica nem me checai, Cê tá nem me checa, caralho, fica nem me checai, Aprendi na faculdade, vou te ensinar, Elas de Arrasto Clano, Florianópolis, Santa Catarina, DJ Juliano, inovando sempre, pra você não parar de dançar, Música Elas de Arrasto Club É de menina unidas pela mesma paixão Elas de Arrasto Club Floria Norte, Santa Catarina Bota a mão, tira a mão Bota a mão, tira a mão Batendo no popozão Ela vai no chão, que ela vai no chão É dois latidão, ó, ó Ela vai no chão, vai no chão É dois latidão, ó, ó Ela vai no chão Vem no pique do favela Vem no pique do bretão Vem no pique do favela Vem no pique do bretão Vai no chão, vai no chão 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 Larrei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Elas de Arrasto Club É de menina unidas pela mesma paixão Você vai me pedação Com o meu carro é Beijo pra cinza Pois fica muito ruim Tudo isso pode ficar com mão As coisas boas são de cara com mão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser felizão Vem no pique do caixão Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer Vem no pique do caixão Vem no pique do caixão Barrei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu vivo a ser da cama Com o meu carro pé Beijo na seã Pois fica morrendo No espão de grava de mão As coisas doas são de grava de mão Elas de Arrasto Club É de meninas unidas pela mesma paixão O DJ, coloca o MEGA aí, caralho Meu coração tá no rio grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Eu sou riso de menina Eu tô pensando em ser feliz E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Me diz meu bem, meu bem, me diga Onde está meu bem, me ensina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vílio Bumenau Lá por Santa Catarina Talvez em Rio do Sul O meu timbal no engaia Eu sei que a lei dessa menina Tá na roda de danfora Fora nesse rapaz Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele te trai Abra no seu olho Ele não vale nada Elas de Arrasto Club Enquanto eu fico por aí Tanta estrela Passando noite sem dormir Sem a sonhar Sonhar de dela Se você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui Se o tempo Fico te querendo Você finge que não me Me bota uma pra cima Na cama cê tem talento Cê manja com o movimento Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja com o movimento Não tô mais aguentando ela Todo dia no meu pé Vou nessa enquanto é tempo Vou partir pra outra mulher Ter mulher é isso aí Só com a ousada e fofocada Mandei ela ralar Cada um vai pra sua casa Agora que eu tô livre Vou passar a noite com elas Lá na casa delas É tudo liberando Lá é tudo com elas Vou passar a noite com elas Lá na casa delas É tudo liberando Lá é tudo com elas Lá é tudo com elas Na cama cê tem talento Cê manja com o movimento Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja com o movimento Elas de Arrasto Club Na cama cê tem talento Cê manja com o movimento Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja com o movimento Por que que depois das três da noite Cê não atende Cê não atende Chama a dar de vídeo Será que tem alguém A esconde Cê manja A nossa conexão Tá falhando Já faz tempo Que aqui não chegamos Eu te amo Daqueles que deixam O coração vibrando E é por isso Que eu tô me preocupando Nosso amor Elas de Arrasto Club É de menina Unidas pela mesma paixão E nem é de internet Que eu tô falando Vem, vem, vem É de wi-fi Tá lento Tá rando Tem mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Nosso amor Eu tô me desligando Uh, uh, uh Mãozinha de um lado O que que depois das três da noite Cê não atende Chama a dar de vídeo Será que tem alguém A esconde Será A nossa conexão Tá falhando Já faz tempo Que aqui não chegamos Eu te amo Daqueles que deixam O coração vibrando E é por isso Que eu tô me preocupando Nosso amor Até o segundo É fim Seu wi-fi Tá lento Travando Tem mais gente É de arrasto club E nem é de internet Que eu tô falando Cheu wi-fi Tá lento Travando Tem mais gente Usando E nem é de internet Que eu tô falando Nosso amor Eu tô me desligando Do mundo Não se há de um lado Tá lento pro outro Vai expulsando ele Lago do coração Foque de verdade É com ele mesmo DJ Jajá Porra Se você Tapa hoje De virar minha vaqueira Me apresenta com seu pai Deixa de besteira Badbox nele É o fora nele Vai expulsando ele Lago do coração Vai expulsando ele Lago do coração E nem é vaqueira Vai expulsando ele Lago do coração E nem é vaqueira Vai expulsando ele Lago do coração Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí Pro que tu tem no coração Bebê, eu não tô na de brincar De sentimento Tu já sabe muito bem Que eu tô na intenção Quero te levar pra viver Rua no centro Vamos para a praia Toma cala e iletão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Eu só preciso De um momento Da sua atenção Se você tá bom de virar minha vaqueira Me apresenta com seu pai Deixa de besteira Badbox nele Dá o fora nele Vai expulsando ele Lago do coração Se você tá bom de virar minha vaqueira Que apresenta com seu pai Deixa de besteira Badbox nele Dá o fora nele Vai expulsando ele Lago do coração E nem é vaqueira Vai expulsando ele Lago do coração Elas de Arrasto Club É de menina Unidas Pela mesma paixão Dá um forte forte Pus barça Bigode e trote É o que elas quer dar Chama a morena pra parte Ela é o destaque pro baile todo Repara a morena Do cabelo liso Não sou eu doido Só tô aqui pra me anteceder Daí depois te levanto Pelo de cavalo Já vi conversinho E eu sei que isso é isso Eu me lembro Que tá botando o corpo a dourar Toda luta andando nas pistolas Todo vai se impressionar Eu tô vendo a mina flotando DJ Marcos Que é o esquema Quem é essa menina De vermelho Passou, derrubou Todo mundo quis ter Ela Que deixou Elas de Arrasto Club Florianópolis Santa Catarina A mão pode Ponte pros barça Bigode e trote É o que elas quer dar Chama a morena pra parte Ela é o destaque pro baile todo Repara a morena Do cabelo liso Não sou eu doido Só tô aqui pra me anteceder Daí depois te levanto Pelo de cavalo Já vi conversinho E eu sei que isso é isso Eu me lembro Que tá botando o corpo a dourar Toda luta andando nas pistolas Todo vai se impressionar Eu tô vendo a mina flotando Quem é essa menina De vermelho Passou, derrubou Todo mundo quis ter Ela Que deixou Qual o menor do milão Ponte, cabelo Tem que ser Juliano Inovando sempre Pra você não parar de dançar Mas calma aí na comparação Não sou eu O primeiro instante E que era amor No momento em que a gente se encontrou Elas de Arrasto Club É de menina Unidas Pela mesma paixão É que nos versões você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas Que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama Numa cama Dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam No primeiro instante E que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante E que era você Elas de Arrasto Clã Glorianópolis Santa Catarina É que nos meus sonhos você é a linda Principalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Deus abençoe J. Juliano Inovando sempre Pra você não parar de dançar E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam Elas de Arrasto Club Ed menino unidas pela mesma paixão Nas crianças, coisa que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser fechão Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O latim das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O latim das crianças e o modus da mulher Elas de Arrasto Club Florianópolis, Santa Catarina Larguei meu rosto nas águas sagradas daqui Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças e esse camulho Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser fechão Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O latim das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O latim das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Jay Juliano Inovando sempre pra você não parar de dançar Tchau 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 Tchau